É isso aí, torcedor do Peixão! O Santos goleou o Mauainse por 9 a 0 na manhã deste sábado no CT Rei Pelé e garantiu a sua participação para a segunda fase do campeonato paulista sub-15. O nosso glorioso Peixão terminou a primeira fase na segunda colocação com 16 pontos ganhos, um atrás do Jabaquara. Na próxima fase, o Santos deve pegar Mirasol, São José e Mogi Mirim ou União Barbarista. Vem com Miguel, vem com Miguel! Então é isso, torcedor do Peixão. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.